Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 22 de fevereiro. Provérbios 16, 20. O instruído na palavra encontrará a felicidade. Quem espera no Senhor, esse é feliz. É preciso conquistar a felicidade dia a dia, minuto a minuto, mês a mês, ano a ano, enfim, por toda a vida. Esse sentimento é encontrado principalmente na paz do coração. Mas para chegar à felicidade, é preciso lutar muito, transpor obstáculos, possuir obstinação, vencer barreiras e em especial ter paciência. Esperar sempre com fé e perseverança, contando com os dias melhores. Cabe a você conquistar a felicidade passo a passo. A palavra de Deus nos diz, aquele que é instruído pela palavra de Deus encontrará a felicidade. Só é feliz quem tem o Senhor em sua vida. Aquele que tem Jesus como centro da sua vida. Só é feliz quem a Deus se confia. Só é feliz quem coloca a Deus em primeiro lugar na sua vida, nos seus planos. Só é feliz aquele que já inicia o dia entregando tudo nas mãos do Senhor, confiando tudo a Ele. Não há outro caminho. Não é o dinheiro, não são as pessoas, não são os lugares que nos traz felicidade. Essas coisas geram momentos de felicidade, de alegria passageira. Mas a felicidade verdadeira, aquela que permanece, que nada tira de nós, vem do Senhor e é o próprio Senhor. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, essa felicidade que nós temos que buscar dia a dia, mês a mês, ano a ano, a todo momento da nossa vida, é estar na presença do Senhor, é estar com o Senhor. Só Ele pode nos dar essa verdadeira felicidade. Só Ele pode preencher o nosso coração, que é sedento desta felicidade. Então, você que me ouve, não tem outro meio. Não tenta se enganar. Não tenta buscar em outros caminhos. Você só vai perder tempo. Você vai encontrar alegria momentânea, prazer momentâneo, que vai passar. E passa muito rápido. Mas essa alegria, essa felicidade interior, sabe que mesmo em meio às tribulações, às provações, você tem alegria, você tem a paz. É só em Deus. Lá, os primeiros cristãos, quando eram jogados às feras para serem mortos, porque não renunciavam à fé em Deus, eles iam cantando, exaltando a Deus. Olha isso. Porque a felicidade que eles tinham, estava no Senhor e não nas coisas. Então, nem as feras tiravam essa alegria dentro deles. Então, é isso, meus irmãos. Essa é a mensagem de hoje. Buscai no Senhor. Só Ele é a nossa alegria. Só Ele é a nossa felicidade verdadeira. Deus te abençoe e te dê um dia muito feliz.